Bom dia, amanhecendo com Cristo, que a paz maravilhosa de Jesus possa adentrar em seu coração ao ouvir essa mensagem. Aqui em João, capítulo 3, em verdade, em verdade te digo que se alguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Aqui o Senhor nos diz que nascer de novo não se trata de um estado biológico. Aqui Jesus nos ensina a importância de nascer em espírito, quer dizer, mudar o rumo da sua vida, que é aceitando a salvação, que é dada ao ser humano, através de aceitar o sacrifício e os ensinamentos de Jesus. A pessoa que é nascida da carne, ela vive os prazeres desse mundo sem se preocupar com nada, como se elas fossem dona do seu próprio corpo e que não tivesse que dar satisfação a ninguém. Porém, a Bíblia nos ensina que o pecado nos afasta de Deus. Então, Deus não me ama? Sim, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Na Bíblia, aqui, nos ensina que quem ama Jesus ouve e pratica os seus mandamentos. O que é nascido do espírito sofre uma mudança de vida. Você conhece alguém que fazia coisas horríveis, coisas erradas e aceitou Jesus como seu salvador e hoje é totalmente diferente de como era? Você conhece alguém assim? Jesus como seu salvador, sendo seu salvador, você se transforma em outra pessoa. Por isso, isso acontece. Porque ao se relacionar com Jesus, você afasta do pecado. Você se torna uma nova criatura. Você agora sabe que tem um pai. Por esse motivo, você pensa antes de praticar ou de fazer alguma coisa que entristece o coração de Deus. Eu te convido hoje a ter uma experiência nova com Cristo. Experimente nascer de novo e a sua vida terá um sentido diferente. Experimente, eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração. Senhor, eu estou diante do Senhor para apresentar cada um dos teus filhos que ouve essa mensagem. Nós sabemos a importância de ter um encontro com o Senhor, de tê-lo como pai. Porque aquele que te chama de pai é aquele que ouve e pratica os seus ensinamentos. Por isso, eu venho, Senhor, neste momento, pedir para que o Senhor fale profundamente a esse coração. Para que essa pessoa possa ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. E possa experimentar da maravilha de ter o Senhor como pai. Que Jesus continue falando ao seu coração.